Eu sou a Rafaela, eu sou profissional de educação física, estou fazendo pós-graduação personal training e com o SEDAC eu consegui decidir alguma coisa assim que eu quero para mim, da minha área, sabe? Porque eu sempre tive dificuldade em escolher, porque eu me dou bem com muitas áreas, sabe? Eu gosto de escola, gosto de academia, eu gosto de tudo isso. Então hoje o SEDAC para mim ele trouxe um foco, sabe? Do que eu realmente quero. Ele me fez colocar isso no papel e o que eu posso gastar de energia para conseguir realizar esses meus objetivos. Então ele veio trazer isso para mim, esse foco de o que eu quero fazer.